Olha, se tem uma coisa que é complicado é ser famoso, né? Acredito eu que sim, porque se aparece demais nas redes sociais, tá querendo se mostrar, se aparece de menos, recebe muita cobrança, tá se achando demais, não precisa dos fãs. Inclusive, quando você é um famoso que participa ali de um reality show como o BBB, você ainda se torna mais cobrado pelos fãs pra aparecer mais nas redes sociais. E com a Carla Dias não é diferente, tá? Ela é muito cobrada pelos seus fãs, que ela aparece pouco nas redes sociais, que ela não compartilha muito o dia a dia. Tem muita gente que chega a reclamar o fato dela estar postando muita publicidade ali nos seus stories, nos seus feeds e mostrar muito pouco a sua realidade, seu dia a dia. E não tá acontecendo diferente, tá? Esses dias aí, muitos fãs estão preocupadíssimos e estranhando o sumiço da atriz. Ela que apareceu aí recentemente dizendo que tinha passado mal, né? Tava lá com gastrotonite, eu não sei nem como é o nome, é um problema de estômago. Então, os fãs ficaram bem preocupados e daí elas dão um sumiçozinho aí, né? E os fãs já ficam aí, nossa, o que aconteceu? O que será que tá acontecendo? Que ela não tá aparecendo nos stories, ela não tá compartilhando nada. E aí fica aquela questão ali, né? Na cabeça dos fãs e eles começam sim a cobrar ela. Inclusive, eles estão mais preocupados pela questão, né? Que ontem teve o desfile da escola de Sama, que ela tanto ama, que ela é apaixonada, que é da Grande Rio, ela é musa, né? Os outros anos ela foi musa, só esse ano que ela não foi musa, ela participou na questão da presidência e ela não, segundo muita gente, né? Porque eu não acompanho muito essas questões de carnaval, diz que ela não foi pro desfile, até porque eu também não vi aí nenhuma foto dela falando aí, né? Sobre o assunto, se ela tinha ido. E por isso aí, está causando muita preocupação nos fãs, o que de fato está acontecendo, que ela não foi nem prestigiar aí o desfile da sua escola de Sama, que é a Grande Rio, e eles ficaram bastante preocupados e tentando aí, né? Descobrir o que de fato está acontecendo pra dar o sumiço aí da Carla Dias. Mesmo que ela explique nas entrevistas que a agenda dela tá lotada, que tá aí com três filmes pra gravar, mas os fãs querem saber mesmo, o certo, o exato, pra não ficarem aí preocupados, às vezes sem necessidade, né? Eles ficam cobrando muito mesmo dela, querendo que ela apareça, compartilhe, dizendo o porquê que não está aparecendo, o porquê que está acontecendo ali tudo isso, pra que eles fiquem despreocupados. E o que está mesmo causando uma preocupação só foi isso daí, o fato de muita gente estranhar o motivo dela não ter comparecido ao desfile da escola de Samba aí da Grande Rio. Bom, acredito eu que seja por agenda lotada, né? Ela tá aí, ela que explicou que tem muitas coisas pra fazer, inclusive ela não foi musa da escola de Samba lá, porque ela tava com a agenda lotada e esse foi um dos motivos aí, talvez, que ela não esteja aparecido aí no desfile aí da apresentação, né? Das campeãs. Então, vamos ficar aqui no aguardo pra ver o que de fato aconteceu, se ela vai aparecer, dando alguns esclarecimentos do sumiço e tal, ou se vai ficar em off mesmo. Por hoje é só, deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal, dê ativo e sininho pra receber as notificações todos os dias, tem vídeo novo no canal, tchau, tchau, até o próximo vídeo, compartilhe aí com amigos pra eles ficarem sabendo de todos os babados e polêmicas que tá acontecendo por aí. Tchau, tchau, tchau.